Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Então galera, fazendo esse vídeo aí pra falar pra vocês que eu finalmente decidi, vou pintar ali então os para-choques aqui do meu goleto, né? Essa era uma coisa que eu queria fazer faz tempo, né? Mas nunca sobrava grana, nunca dava certo pra poder fazer. Eu fui verificado já no... fazendo os orçamentos, aí em média uns 250 reais, 300 reais pra pintar os dois para-choques, né? O da frente, a cor original dele é um cinza, né? E o traseiro ele é preto. Mas eu tô em dúvida galera, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu pedi a opinião de vocês se eu mantenho essa cor original, né? Só pinto novamente por cima, deixando a mesma cor cinza na frente e preto atrás, né? Porque é minha ideia, cara, mas eu não sei se vai ficar legal, mas eu tô com essa ideia propensa a fazer, eu acho que eu vou fazer isso. Mas eu queria a opinião de vocês. Eu quero pintar tanto da frente quanto do de trás de cor preta. Porque eu tava pensando assim, ó, vou fazer na cor preta, né? Aí eu na frente e o de trás, e na frente eu vou colocar os piscos, eu vou colocar aqueles piscos cristais. Eu acho que vai ficar bacana, mas eu tô com receio, porque ainda eu não vi nenhum gol preto com o para-choque preto na frente também. Já vi vários outros gols, outras cores, né? Tipo branco, branco eu já vi, preto na frente e na trás. O para-choque, só que preto ainda, o golzinho preto igual o meu eu nunca vi ainda. Então eu tô meio que com receio se vai ficar legal ou não. Então eu queria pedir a opinião de vocês, se vocês puderem comentar qual a cor que você acha que fica melhor. Mantenha o original na cor cinza na frente e preto atrás, ou pinta os dois de preto ou alguma outra cor, né? Eu acho que vai ficar bacana preto, mas eu tô com receio. Vou pegar e mostrar pra vocês como que tá o para-choque, os dois para-choques hoje no momento, né? Eu peguei, lavei o carro, lavei os para-choques, então eu já vim aqui pra um lugar mais calmo. Deu tempo de secar pra poder mostrar pra vocês. Espero, né, que consiga ver bem como que tá bem zoado o para-choque. Presencialmente eu consigo ver que tá bem riscado, tá bem feio. Dez todo o golzinho, né? Então tem várias coisas que eu quero fazer aos poucos dele. E essa é uma coisa que eu quero fazer, então, na sequência. Vou pedir a opinião de vocês aí qual cor a gente faz, mas a gente vai fazer esse serviço aí, beleza? Vou mostrar pra vocês como que tá os para-choques ali. Então, galera, não sei se vocês vão conseguir acompanhar, ver bem certinho o que tá o para-choque, né? Mas, ó, eu consigo ver que ele tá bem esbranquiçado, ó. Olha como que tá. Ele é a cor preta, esse para-choque, mas como que tá bem riscado, né? Tá bem zoado, ó. Aqui vocês vão ver melhor, acredito eu, ó. Tá todo o para-choque assim, cara. Entendeu? Por isso que eu quero pintar ele uma outra cor, né? Quero pintar de preto novamente o traseiro. Por isso, eu já vou definir que o traseiro vai ser preto mesmo, ó. Como tá tudo riscado, tudo zoado, né, ó. Vocês conseguem ver bem. Tudo esbranquiçado, né? Porque você lava o carro, ó. Aí, lava o carro, deixa pretinho, passa a cera, fica brilhosinho, fica da hora o carro, né? Mas o para-choque fica zoado dessa forma, ó. Como que ele destoa bem, ó. Se você ver, vocês vão conseguir perceber, ó. Tá contra o sol, ainda tá fazendo sombra, mas se aproximar vocês vão conseguir perceber como tá bem esbranquiçado aqui, ó. Tá todo o para-choque desse jeito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar pintar, né, fazer de preto fosco novamente ele, ó. Tá tudo assim, cara. Toda essa forma assim, ó, o para-choque. Vou pintar de preto fosco ele aqui, né? E vou fazer o da frente também. Ó como ele destoa do golzinho preto. Para-choque zoado, né? Vou mostrar pra vocês aqui o da frente, ó. O da frente, apesar de ser cinza, como eu falei pra vocês, também dá pra ver que tá bem esbranquiçado, ó. Tipo, ele já não... Essa é a cor dele mais cinza, né? E aqui ele já tá todo branco, ó. Tanto tempo. Esse para-choque tudo riscado, ó. Vocês conseguem perceber, ó. Entendeu? Aqui também, ó. Bem branco, né? Aí essa é a minha ideia de pintar ele. O que eu queria fazer aqui, ó. Pintar ele de preto também. Porque daí a hora que eu trocar o pisca aqui, colocar o pisca cristal, né? Aquele todo branco. Eu acho que vai ficar bacana ele todo branco, o pisca dele aqui, com o para-choque todo preto também. Essa é a minha ideia, mas eu não sei se vai ficar legal. O que vocês acham, galera? Vai ficar legal se eu pintar o para-choque da frente de preto? Ou mantenho ele nessa cor aqui, né? Só mando pintar novamente pra fazer uma... Lixar tudo certinho, deixar bem... Tirar esses riscos dele aqui do plástico, né? E pinto ele novamente na cor cinza. O que vocês acham, galera? A minha ideia, eu acho que vai ficar bacana, mas eu não tenho certeza. Por isso que eu tô perguntando pra vocês. Então, nessa dúvida. Que eu vou pintar o para-choque, né? Isso eu já decidi. A minha dúvida agora é só qual cor, né? Olha aqui, ó. Desbranquiçado. Aí acaba destoando do golzinho, né? Beleza? Então, valeu, galera. Eu espero ali a opinião de vocês. Vocês deixam ali qual que vocês acham que fica mais bacana, né? Pra gente poder fazer esse trampo. E assim que eu vou fazer esse serviço também, né, galera? Eu venho aqui e mostro pra vocês e falo certinho, né? Quanto que eu gastei. Como que foi pra fazer esse serviço. Qual cor que eu utilizei. Se eu conseguir falar com o pintor lá pra ele me passar qualquer cor certinho. Pra ficar bacana. Pra vocês também saberem. Beleza? Valeu, galera. Esse é o primeiro vídeo que vocês estão vendo. Quem não é inscrito ainda se inscreva. Deixa aquela moral pra nós. Beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.